um salve pro vitor lá do santa rosária estuda aqui no essa escola aqui esqueci o nome salve pra lá e vai pra cá e não dá certo tio roda a vinheta aí tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá aqui então você tá piscando já sabe eu tô gravando e eu tô gravando e eu tô gravando e eu tô gravando aqui é o leonardo tio é ele gente boa para caramba ele que tá vindo ali e aí leo como é que tá irmão e aí beleza tudo bom e aí como é que tá irmão beleza achei essa aqui mesmo eu nem 275 viu ou os dados lá ficou da hora cara consegui separar a motocicleta da de automóveis ainda fiz uma projeção da quantidade de motocicletas que tem no brasil ea quantidade que tem de carro ea proporção de acidente de carro foi muito maior do que de acidente de moto cara e é o que eu vou apresentar para ele lá lá tamo aí né cara fazer o que né melhor melhor não tô sem por cento não tá né mas tem que voltar a trabalhar brigado de bom vocês bom trabalho pra vocês beleza deu nossa ajudou demais cara ficou da hora só tem que agradecer mesmo de coração viu falou abraço vocês falou tchau 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 é isso aí meu irmão pessoal da polícia militar ajudando barbeiragem pós de calda vai falar o que dos cara desse tio só tem que falar coisa boa maluco você puxa saco de polícia dos cara gente boa eu sou o leonardo ele passou algumas estatísticas da polícia militar né com relação a acidentes tal e vai me ajudar muito na hora de apresentar o trabalho lá para o prefeito é longe é longe eu já vim aqui hoje já entregar uma pizza ali no tiradentes é agora de novo deus quiser vem de novo para parar né já tá na chuva né é certinho irmão amém obrigado deus abençoe você também bom apetite tchau é e aí 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 a glória a deus pela sua vida bom dia dia para você que tá aí recebendo isso pela manhã boa tarde boa noite sei lá que hora o bom é que você tá recebendo isso esse texto aqui um texto simples prático e objetivo do senhor capítulo 10 de marcos versículo 1 somente partindo dali jesus foi para a região da judéia e para o outro lado do jordão e outra vez é grande multidão chegou-se a ele não foi ele que se chegou a multidão mas a multidão se chegou a ele e como era seu costume costume de jesus passou a ensinar as pessoas ali reunidas quando a multidão se aproximava de jesus jesus as ensinava quando nós nos aproximamos de jesus jesus nos ensina você tem se aproximado de quem você tem se buscado conhecer jesus você tem buscado ouvi-lo você tem buscado entender o que ele fez quem ele é o favor a graça de deus sobre a tua vida a multidão como de costume o buscava jesus como de costume as ensinava qual é o seu costume sacrifício qual é o seu costume é cumprir rituais qual é o seu costume uma doutrina qual é o seu costume que você e eu tenhamos esse mesmo costume de nos aproximarmos de jesus e ouvirmos seus ensinamentos que são vida que se trazem paz que trazem cura libertação e salvação amém senhor te abençoe meu irmão e minha irmã no nome de jesus abençoe meu irmão e minha irmã no nome de jesus 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 j